Amarelo recebido no primeiro tempo, quando ele deixou o braço, deixou o cotovelo e faz essa jogada ali E acaba recebendo o cartão amarelo, vermelho, expulso o André Olha o problemão que o Corinthians arruma no começo do segundo tempo Leva um gol, tem o André expulso e vem toda a pressão pra cima do Corinthians